Come on, dance with me. Control Sessions Live, em direto na World Wide Web. Come on, don't stop. Os melhores DJs nacionais, em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions Live. No sleep. Come on. Bom, e é isso, malta. Vamos lá então explicar aqui um bocadinho este tema. Dei-lhe o nome de Paranoide. Deve ser por andarmos aqui um bocado fechados na toca. Um Tecno de... Talvez Progressive, com 19 pistas. Não há aqui muito mais a dizer. Ouçam, vejam também aqui, analisem como é que está aqui a parte do projeto. Está interessante, está giro. No final, também mais uma dica ou duas em relação à parte do Master. Mas ouçam para já. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti